João Vitor Rocha deixa o canal Jovem Pan News e vai para a TV Verdes Mares. A TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo em Fortaleza, acaba de anunciar a contratação de João Vitor Rocha para integrar a sua equipe de jornalismo. O profissional que estava no grupo Jovem Pan deixará a emissora paulista para assumir novos desafios em terras nordestinas. Com vasta experiência em televisão, João Vitor conquistou reconhecimento da Jovem Pan News por seus trabalhos de qualidade. No entanto, a contratação de João Vitor pela TV Verdes Mares mostra que a emissora acredita em seu potencial e o recebe de braços abertos para fazer parte de sua equipe de profissionais competentes. Certamente, o jornalista terá muito a contribuir com o jornalismo de qualidade, que é a marca registrada da afiliada da Globo em Fortaleza. Agora é aguardar para ver quais serão os próximos passos de João Vitor Rocha em sua carreira na TV Verdes Mares. Certamente, sua chegada é um importante reforço para a equipe do jornalismo da emissora e promete trazer muitas novidades e conteúdos de qualidade para os telespectadores lá do Ceará. Parabéns para o João Vitor Rocha, acompanho muito ele lá na Jovem Pan. Excelente jornalista, parabéns para você. Sucesso agora na TV Verdes Mares. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na filial da Rede Globo lá no Ceará. As informações são do Flávio Rico, do X7.com. Você também pode ler no nosso site e ver nas nossas redes sociais. Essa e outras notícias.